Para isso Vai iniciando Fala meus Putos Aqui que tá falando É o Mark Brasil E o jogo da academia pra vocês é Outlast 2 Vou começar agora, continuar vagabunda Ai Deixa eu ver o áudio Vai tomar no cu Fala isso pra mim É, eu vou divulgar a live aqui no Facebook Chego já Fala isso não Tem uma aranha aqui, vai tomar no cu Mas é que tem uma aranha de boa Espera ai, deixa eu só ajeitar essa merda aqui Se fosse na área do capeta mesmo Lá tem a mais leve não Eu tinha ido embora Eu já tava trocando de casa É me mudar A galera chegando A galera chegando Rapaz, ó Live em uma sexta-feira à noite Não tem Melhor dia e horário Que a galera chega cansado e só quer assistir alguma coisa Verdade É não? Caralho Foi ótima ideia Pô Cloth Entra na porra do Do TS Filha de uma porra Ele gosta de ser adulado Ele gosta que o cara é Ele é muito carente Vem Cloth, entra aqui Vai filha da puta, entra no TS Caralho E aí, ele é como assim É, então no TS, né amigo Ah, não posso não, velho? Ah, eu posso Tem que tirar, você é o dom do canal Você pode dar só Você tá no papa Cara, deu um grito Fala, meu Quase, quase acorda A vizinha Acorda a vizinha, coitado a vizinha É, mas o Mark daria um bom radialista É verdade, cara O Mark já pensou em trabalhar na rádio? É interessante Mas ninguém É, chegou Chegou E agora na live Love is Love De Fim rir Fim rir Para Jane Vai tomar no cu Na trilha do filme Um chamar Um lugar chamado Northern Rio Querem me curar De ser as fãs Querem me... Ué? Ô Daniel Rapaz, estou na academia E ouvindo a live do Vitinho Tá rolando som doido aqui Tinha que ser a... Azaria Eita, vem Ei 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 Ei, Daniel Daniel, tá em live, caralho Filho da puta É Amigens Papai tá aqui Não sei a canha, hein Papai tá sinistro Deixa eu ver aqui nas opções Deixa eu tirar o v-sync Será que tá ligado o v-sync? Tá ligado, velho Por isso que caiu Por isso que o frame caiu, amigo Agora... Prama em rádio Ah não, botei pra descartar as alterações Prama em rádio Prama em rádio V-5 Sai daqui E aplica Já foi, aí Caiu, subiu dois frames já Então... Nha... Gans Mandaram porra pra galera que chegou aí Então, não vamos esquecer de moralizar com aquele velho like do Malakai O like do amor e o like da brincadeira Que isso... Que isso, Tonian Qual o problema... Qual o problema mulher tamalhando aí Ou ela é gostada Olha o jeito que ela escreve a gaixa mesmo A gaixa vai amar A gaixa... A gaixa... A gaixa com 6 Hum... Que doideira Então, amigos Temos 155 putos aqui na live do Malakai Então, deixa eu só ver aqui Madrão Paulo no Cucu do experimentalismo exagerado Do Davi Fernandes Do Anderson Lima Do Marcelo Reis Do Croft Mith Revolution Do Paulo no Cucu Que não entrou no TSA Do Michel Jostar Do Samuel Gonçalves Do Luiz Antônio Lucati Do Hawker Sky Mamador do Paulo César D'Avanzo Do Patrick Albano Do Diego Mamador Do Juninho Play Do Wellington Santos Do André Roquefaus Do Wardiu Play Do Hugo Viana Do Luciano Oliveira Do Daniel Dias Do Dave Monte Do Jogando com Pânico Do Izzy Eskin Do André Gomes Do Red Gamer Do Guilherme Ribeiro Mamador Do João Rodrigues Do Julio Menezes Do Matheus Play Deixa eu ver mais aqui Do Ratalo Zwone Um pouco sujo Do Rafael Macedo Do Antônio Soares Do João Diego Cabral Kevin Ribeiro Do André Bônico Do Julio Menezes Do Julio Menezes Perdão Do Raoni 99 Do Gato Mafioso Do Lucas Gomes Do Samuel Vitor Do Repulsor Do Loyal Spirit Do Elano Matias Mamador Do Vitor Gomes Deixa eu ver mais aqui A galera que tá chegando amigo Do Marcos Basto Do Matheus Brazão Do Guilherme Gomes Deixa eu ver aqui Do Lucas Maciel também Amigo Do Romildo Guedes Mamador Do Francisco Viana Pouco Sujo Do Matheus Chagas Do Nicolas Lini Do Cusimento Games Do Vitor Santos Do Bruno Barbosa Do Defat HK Amigo Pode não cumprir essa galera duro com força Vamo lá Vamo voltar aqui da escola Eu tenho que ajeitar a minha câmera Vé Como é que eu tô ali Tô uma merda Porra Eu tenho que ajeitar a minha tela ali Daqui a pouco eu me ajeito aqui Só um instantinho amigo Que eu tô meio Meirinho ali Porra Eu tenho que Eu tenho que fazer o negócio de novo aqui Vai tomar no cu Pera aí velho A Megan Superchat do Melakoy do Safado Face vem pro Sana em Fortaleza Eu não sei nem o que porra é Sana Megan Pera aí, deixa eu aguentar o bagulho aqui Agora vai hein Agora vai, agora tá tudo no esquema Oh mano Porra véi Dá um Dá um, dá um kik no Daniel aí Vai véi Já foi, já saiu Então vamo lá Megan Eu tô aqui ó O bagulho aqui tá uma merda Eu já vou correndo mesmo Porque aqui o bagulho tá doido Eu não quero nem saber Quem que puder me ajudar nos comentários Eu fico feliz Deixa eu só verar o bagulho aqui Que eu tô achando que tem alguém Alguém me seguindo véi Bora filho, bora filho, bora filho Vamo subir, vamo subir que o negócio aqui tá doido hein véi Comigo não para, oi Eu sei que você vai sentir minha falta Mas a mina ta me apressando, eu vou ter que ir Hum, sensual, deixa eu só ajeitar a câmera Que eu to achando que ta muito zoado ainda Eu queria fazer isso pra dar live, mas... Fazer o que? Eu vou indo ai Falou pra vocês Falou amigo, olha Falou A cadeira vei, a cadeira ta meio longe vei Ta ligado? É Agora, não vei Eu to longe dessa porra Eu tenho que vim pra ca por Eu tenho que dar um Drift, ta ligado? Pra ca vei, o lugar do amor é ali vei Essa porra Tomar no cu Pronto Agora, agora ta padrão Agora ta do bem Depois eu organizo essa merda ai E foda-se, vamos embora Então o negócio aqui tem o microondas Aqui em baixo tem uma pilha que ninguém viu Maravilhoso, a megan Então a gente tem sempre que olhar tudo Porque o negócio aqui ta pesado vei E ai vei Como é que vai ser? Tem um cantinho aqui, o cantinho aqui ta fechado hein Como é que ta o áudio ai? O meu áudio no microfone Ta tudo bem? Tudo certinho? Ta ok Ta ok É, eu tenho que depois eu tenho que ajeitar Eu não sei porque Tipo, eu salvo o preset e deixo lá certinho vei Olha o espaço que tem no bagulho vei Não entendi porque que a câmera ta assim Mas vai tomar no cu Deixa eu abrir essa merda dessa porta aqui Que eu to aqui e to zoeiro Tem um bagulho aqui de primeiro socorro E daqui a pouco eu vejo eu sair da escola Que meu primeiro drama de vida é dentro dessa escola Depois que eu sair da escola eu posso fazer a peste serena Que eu não to nem ai vei Opa, começou o capeta ta vindo ai hein O capeta ta vindo ai A porta aqui não se abre Tomei no cu O bicho ta chegando hein A tela ta flicando Tomei no rabo filho Isso, não abre, não abre Deve ter alguma coisa pra gente brincar em cima Pra gente subir Pra gente brincar Não tem Aqui é a correria filho Correria, 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 correria Não tem chão Não tem nada véi Fudeu, só tem o microondas Opa Tem que pular aqui Pula aqui filho Pula aqui viado Ele não pula Cadê véi E ai amigo? Opa, onde é que eu vou? Me ajuda, me da uma luz Tomei no cu É isso ai ó É uma merda Cheguei no canto Que o cara não sai véi O canto é aqui Aqui não foi Tá ligado? Será que tem pra entrar no armário? Pra gente se esconder? Pra gente ir embora? Como é que é aqui? Ninguém me ajuda não nessa merda não hein? Vocês ficam calados ai me deixando desesperado É isso os filhos da puta? Eu to assistindo e quero que você se foda Só isso Obrigado Eu gosto de você pra caralho Tá bom Obrigado Tipo eu to vendo que tem um buraco aqui Mas eu acho que tá achando que é um vidro véi Tipo ele não sobe ali tá ligado? Esse cara ele é um cuzão Esse cara é um pau no cu do caralho Ele não sobe num bagulho Tem que ter pelo menos alguma coisa pra gente brincar aqui véi Tipo eu lembro que tinha Opa tem um papel aqui hein Um papel aqui eu acho que eu já vi Se eu não me engano eu ouvi da última vez Ae detonator ai dentro de ti Ae Freaks filho da puta Você não esta sozinho aqui obrigado Tudo que eu precisava era um filho Ah Cadê meu Freaks? Ta filmando Ta filmando O bagulho ta destroçendo Ta uma merda O bicho ta chegando amigo Vai caralho O bicho ta chegando Carrega Ô Vitor ta pedindo pra você diminuir a face 5 Eu vou diminuir véi Pera ai Pera ai Pera ai que ta foda E a cueca dele mistura com chroma aqui né Fica cintilante Ué que doideira Vocês agora me viram Me viram quase meu peru aqui Hahahaha 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 Tu to é oco véi Se ta bom assim Se ta bom assim Se ta bom assim Se ta bom assim O quê? No cu? Não é isso Não é isso Não agora tá Agora eu acho que ta no No grau véi Ta bom agora ou não? E ai ai galera Ta tranquilo Ta menor Galera ta chegando ai É porque verticalmente não desce mais não Vitor Ta muito alto É porque eu tenho que ajeitar Opa To indo pra doideira To indo pra doideira To indo pra doideira Não sei onde é que eu to Tem uma pedra Achei uma pedra No caminho Cadê essa Jéssica meu irmão? Cadê essa Jéssica meu irmão? O bagulho ta aqui véi Eu to achando Eu to sentindo que vai dar uma merda isso aqui Daqui a pouco a gente só sai daqui véi Opa Opa To chegando To ficando ligada aqui Tem uma pedra Opa 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 Vai tomar no cu, meu irmão. Andropônico do Elton Rock que chegou aí. Do Vitor Santos. Eu já tô ligado... O Elton Rock. Como é que eu... Como é que eu resolvo ali o esquema. Opa. Chegamos na floresta da satisfação, hein. Tá amanhecendo, amigo. Tá amanhecendo, velho. Por que cadê que não salvou? Por que não salvou, velho? O Anderson Marques, amigo, tá pedindo aquele salvo do amor. Mandaram pau no cu do Anderson Marques, juros com força. O Bruno Freitas, amigo. Bruno Freitas aí dentro de ti, amigo. O Tommy de Pipoco. Tommy de Pipoco, Lasquete. Então, já tô ligado como é que eu faço o bagulho aqui. Pera aí. O Douglas Lopes entrou aí, amigo. O Douglas Lopes. O Douglas Lopes. Eu dou o TS, Dimi. Deixa eu só Deixa eu só ver aqui, velho Pronto, melhorou, melhorou A Megan Ai Porra, toda vez que eu volto pra Pra poltrona Bato no microfone, manda um pau no cu do gato seco Duro com força Vamos descer aqui no bagulho Vamos deixar os bagulho aqui Acompanha nos comentários, me ajuda Que eu tô nervoso, não dá pra Não dá pra se situar, então amigo Não vamos esquecer de deixar aquele like do Melca, o like do amor e da sinceridade E da prosperidade Quando a gente sempre fica bem, quando a gente sempre fica legal Que eu não sei onde é que eu tô, tô no meio de uma pedra No meio de uma floresta, salvou do caralho, filho Do caralho, salvou, eu tô dentro da galera, filho Salvou, eu tô correndo, velho, tem um cara ali no meio de mata, hein Tem um cara ali, velho Tem um cara ali, meu irmão Manda o pau no cru do Lost Facts Tudo com força Do Max Payne aí dentro de ti Cadê o Senhor Shock? Ai, lasquei Essa ilha aqui tá ruim, velho Tô achando que vai ter treta por aqui, velho Já vi que a ilha dos pescadores não tá legal, não Daqui a pouco vai aparecer um viado pra querer Zoerar o esquema Eu vou entrar dentro de uma cabana dessa, velho E é isso aí, filho A gente liga o relógio e vai embora, tá ligado, né? A gente já vê que tá fechado Eu adoro quando as portas das casas estão fechadas, velho E só assim eu não Só assim eu não perco o tempo me assustando dentro de uma casa, velho Opa, janela Fechada Opa, tá aberto É mesmo, é mesmo Tá não Tá Morreu gente aqui Dá uma trancada nessa merda aí, né? Porque se tiver alguma coisa de ruim A gente protegeu Ao ser que tem um bagulho ali, velho Tem uma panela de feijão Não vou ficar muito tempo dentro dessa casa Vamos embora, velho É isso aí, ó Tô num canto muito doido Tô aí, no meio do mundo No meio da galera Tô correndo, velho Será que é por aqui mesmo, velho? Eu lembro que tem uns caminhos pra lá, velho Será que tem alguma coisa Alguma pilha, algum documento Mas se tem Se tem ou não, velho Eu quero mais aqui se foda, velho Opa Os caras tão chegando Tem um Sasquatch ali, velho O Sasquatch tá ali, meu irmão Fudeu O Sasquatch tá ali, velho E o Sasquatch quando ele chega Ele quer doideira Ele quer desgraça O Sasquatch, ele passou de novo É um exército do Sasquatch Fudeu, velho Vou passar correio Vou passar doido, meu irmão Vou passar que nem um Max Steel Aqui nessa merda Opa No modo turbo No modo turbo Ó, piscou o bagulho aí Piscou aí, fudeu, hein? Piscou o negócio ali Não gostei, hein? O jogo tá piscando, velho O jogo tá piscando Tá ruim, hein? Fudeu Vamos contemplar o ambiente É isso aí Contempla o ambiente Brincadeira Brincadeira, Davidson Fernandes Filho da puta Eric Alencar Aí dentro de ti É megan Vamos ver aqui Vamos ver aqui É megan Ó, tem a luz ali A luz ali O fato é que nesse lugar A luz é uma merda, pô Tá ligado? Quando o cara fala Vá pro caminho da luz Pronto O caminho da luz aqui E a merda Eita, filho da puta Vai tomar no cu, pô Para de gritar Filho de rapariga do caralho Suxo do cacete Filho da puta E aí, Ankergamer Mandar um pau no cu do Douglas Lopes E aí, amigos Do Xochu48 Chegou o imbecil aí, velho Boa noite Chegou o Freddy Kriss imbecil E aí, boa noite Chegou, chegou Agora é a caipira nessa live aqui A live do sertão A live da roça Nessa merda É, é live sem água, velho Foi, foi credo na cidade Viu que eu vi pro sertão Falta o seu cu Porra, vai tomar no cu, meu irmão Ei, mano No sertão não tem água não, bicho Caralho, olha o sotaque do Roger É engraçado quando ele manda áudio E aí, galera, faz o que? Toma soro? Suco de mangaba, pô É Nham Isso que é pra mim mesmo, né A casa tá aqui, ó Essa casa aqui é um cabareca, luz vermelha É, amiga, até na... Olha aí, Roger, lê aí, lê aí, Roger Esse texto aqui é pra você ler Que é o caipira, né, que escreveu Lê aí Amigão, eu tô na rua Fui no supermercado Ele quer dizer que tem 3G na roça, né? O negócio desse tá foda Acho que o Clough nem entrou ainda Ele foi pra faculdade, pô Ô, Mark, a carta é pra você Lê aí, pô Manda um pão no cúmulo do Sift Dura com força Tá bom, deixa eu ler aqui Tá chegando aí, deixa eu atualizar Pronto É, Mark Ah, tenta Aaron É, se eu ia achando que era só pra ler É, se você encontrar isso Volte ao portão do templo E diga para Papo Que há terror e tormento aqui Capazes de testar até a minha fé em Deus Homens não são capazes de encarar isso sozinhos Aqui, o inimigo guarda na escuridão Aguarda, perdão, na escuridão Que Deus salve a minha alma e a sua Vai O Andropônico do Kaique é mega duro com força Então não vamos esquecer de deixar aquele like Pra moralizar a live do imbecil Vamos ver aqui que eu não tenho Foda que não tem nada piscando dentro dessa casa, véi E o... Só tem o cu Não Pronto Brincadeira, pô Opa, tem o cara ali O Malhar o jogo ali Ô, meca Valeu, Jorge, filho Muito obrigado, filho Muito obrigado pelo reconhecimento Fico feliz pra caralho, de verdade Só por causa do seu Thor que você lhe fez Brincadeira Ele quer ver um peito suave Ô, o Malhar, que lendo os papéis É a mesma coisa Que quando o narrador de Cavaleiros do Zodíaco falava No próximo episódio de Os Cavaleiros do Zodíaco É mesmo, véi? Tá porra, bicho Tá sem assunto, véi Pô, esse cara do mato é foda, não, véi? Filho da puta, vai tomar no cu Eu sei que tem um remo ali Eu não vou pegar o remo agora, não Porque se eu pegar o remo vai dar merda Eu quero entrar ali naquela casa ali Pra ver o que é que tem, né? Porque sempre tem alguma coisa Vamos entrar nessa merda aqui Obrigado, hein? Brigadeira, pô E pelo menos o curativo aqui muito maluco A porta tá aberta Aqui o bagulho tá zoeiro E é isso aí Maravilha Pega o remo, pega o remo, filho Pega o remo e vai embora, véi Pronto, agora vai dar treta Vai dar treta Agora é a hora que vai dar merda Vai não, filho Vai dar merda pros otários, véi Ô, filho, quando tu tiver liberado aí tu fala Pode falar, filho Pode falar, filho Rapaz, vocês estão percebendo que Esse jogo de terror Pelo menos esses dois últimos Outlast Resident Sempre tem a moleque que fode a vida do cara, véi Não, mas sempre que tem moleque que fode a vida do cara, véi Jogo de terror é o caralho E o... O Sirius vai se foder, filho Jogo de terror é uma desgraça, amigo Sempre tem que ter uma pepeca pra foder o bagulho Olha aí o Alfen aí dentro de ti Se não tivesse mulher aí Ele já tinha pego um barco, pulado no mar E nadado até a carrada bobônica Ele já tava ali em casa Eu mesmo tava em casa Tu acha que eu ia fazer o que aí no meio da galera? Eu tô aqui no meio de nevoeiro Sem saber o que tá acontecendo Por causa dela Por causa dela, véi Eu tô até com medo Eu tô achando que eu tô indo pro lugar errado ainda Falta pro cara Rapaz, eu não sei onde é que eu tô indo não, véi Deu ruim, deu ruim Acho que vai aparecer um jacaré nessa merda Eita, um jacaré É não É uns caras mesmo, véi Tem uns caras aqui debaixo Vai, meu irmão Bora, meu irmão É a luz, é a luz Olha o negócio ali Vai-se embora, filho Vai-se embora Porque o bagulho aqui tá pesado, hein O clima aqui não tá de brincadeira, não Os peixes morreram, fodeu Aqui é a praga de Jesus, véi As sete pragas do amor, hein As sete pragas do universo Primeiro é o sapo morrendo Daqui a pouco é o peixe voando É o caralho, hein Ô, amigo, o PT Ô, Cristiano O PT é sem futuro, véi Melhor, melhor seria se falar praga Olha a onda O Iago tá aí Não O Iago Uma onda no Rio, véi Ô, Iago Mandar o pau no cundo Só que não, amigo Que moralizou aí o imundo com Com bagulho, amigo Obrigado aí também, Arthur Filho Filho da puta Tranquilão Live de caixa Essa hoje não pode não, amiga Amanhã tem treino Amanhã tem doideira Tem treino, né Tem, né Vai treinar o popote, né Caralho, véi Os caras pegaram o meu parceiro aqui, véi Oxe O seu popote Pra ficar aí Seu parceiro Vai, amigo Vai, amigo Sabe dessa porra Desse bote Filho de puta Vai, amigo Vai, amigo Tu tá no meio da doideira No meio da desgraça, véi E o cara brinca ainda, véi O cara no meio da água Pra morrer de afogado E ainda fica de putaria Eu não sei nem onde é que peste que eu tô Não sei nem qual a direção Ele vai morrer de afogado Eu vim de onde, véi Eu vim de onde Eu vou pra cima Eu vou embora, eu vou embora, véi O que ia acontecer Tamo aí Te espero na BGS esse ano, amigo Beleza, filho? A gente se vê lá É só você achar o imbecil Com o gol azul Que você acha o mestre do amor E do mal Eu quero só achar uma pilha, véi É melhor das camisas lá, Vitor Vai ficar pronta mesmo? Vai, pô Vai, vai sim Vai sim A gente tá já moralizando Os últimos detalhezinhos, tá ligado? Que é o material de produção Material? Beleza, Cidrinha Material, filho Vai tomar no cu Material de produção Eita porra Perdão aí, ô mestre Você falou enrolado, viado Foi engraçado Vamos embora, vamos embora Então, amigos Eu queria também me desculpar a vocês Aí que eu não tô muito Muito frenético nos comentários dos vídeos Tem alguns que eu tô em atraso Em responder a galera Mandar o pau no cu do First Do Rocker Sky também Porque a situação no trabalho Tá muito foda, véi A gente tá tendo algumas empresas Sendo fiscalizadas pela Ministério do Trabalho E eu sou responsável Pela organização De toda a documentação necessária Que eles exigem, tá ligado? Aí fudeu, né, véi? Aí Aí tá ligado, meu amigo Só de brincadeira São quatro São quatro empresas Que estão sendo fiscalizadas, véi Bora lá, filho Vamos lá, amigo Vamos lá, filho Isso, maravilhoso Maravilhoso Aqui esse cara Parece que ele nunca andou Na Disney, véi Num caiaque Vitor, o pessoal tá perguntando Se já tem preço Pra camisa Não, preço ainda não tem nem Mas a gente vai tentar baratear O máximo possível, tá ligado? Porque ainda vai ter frete E essas coisas todas, véi Então, quanto menor o valor Mais zoeiro o bagulho fica, né? E a qualidade sempre tem que ser boa, né, véi? Vender negócio de qualidade vagabunda Não é comigo, véi Tanto é que eu usarei as camisas Nem é mega Eu não vou usar negócio vagabundo, né? 60 reais, ó Acho que 60 reais é... Dependendo Dependendo, acho que 60 reais é caro, véi Se tiver algum modelo que gaste muita coisa Muito material pra fazer Aí sim pode ser que Que haja esse valor Mas acho que Acho que não chega a ser tanto assim, não, véi Ainda tem que se pesquisar muito Em relação a Aos materiais Porque os preços estão sempre em mudança, né? Então tem que ver o O preço de custo O preço final E assim vai, tá ligado? Tem todo um estudo, amiga Quero saber que esse filho da puta Ele não rema essa merda, véi Ah, isso aí você dá conta caro, véi Olha, tem uma luz ali, hein A luz ali tá zoeira Fazer um café aqui, meus amigos Daqui a pouco eu volto aí Vai lá Beleza, amigo, valeu Aquele café da roça que é zoeira pra caralho Até o pires é quente, né? Ô, bicho, hein Você não se tá perdendo Um café com leite e com queijo Ih, fica esplendido, tá? Tu tá aqui na porra Tu tá aqui na porra Mandar um pó no puto desi Duro com força Será que é pra ficar aqui, véi? Nesse lugarzinho aqui? Isso aí não Eu queria sair do bote, véi Bote em ti faz calo Marque É isso aí, vamos embora Dentro do teu corpo Brincadeira, pô Brincadeira E aí, veado, malhou o popote? Brincadeira, pô Quero lhe ajudar, só Fica forte Oxi Eu comprei ele Não tô falando com perspectiva Introspectiva Mega Mas o bagulho da China É assim mesmo, véi Os caras da China lá É gente feito rato É todo mundo igual Os caras botam lá Todo mundo numa fábrica, véi Digo, ó, tá fazendo o que aí? Nada Vai trabalhar ali, pô Pega o bagulho Ô, valeu aí, Júnior Moraes Obrigado pela moral, filho E o pau pode deixar dentro de ti Viado sujo Ô, detector, filho da puta É porque aqui é muito calor Homem, que se eu usar a camisa aqui Fudeu Aí eu morrer Até já é que na bunda sua, né, amigo? Brincadeira, pô Porra, agora aqui é Zoeira O Alex Augusto aí Valeu, filho Viado sujo de Brasília Filho da puta O cara caiu do bota, hein O cara caiu do bota, hein Pronto Eu espero que salva O cara só sai do rio, véi Sai do rio, filho da puta Olha o Manoel Júnior aí Quero mamar Manda pau no cu do Wesley Oliver Tudo que a gente tem que fazer Deixa eu ver como é que tá A situação aqui Volta para a jangada, véi Volta para a jangada por quê, véi? Ah, não tem que achar a jangada O que que a gente acha a jangada? A jangada tá lá na cara da peste Tá porra Esse aqui de goa, mego Vai tomar no cu, Iago Viado sujo É, que é isso Tô lhe ajudando Não, amigo Essa sua ajuda aí É legal até certo ponto Ah, tá, tá Você tá falando do meu menino aí Volta para a jangada Quantas pilhas eu tenho? Tenho duas pilhas Tô bem pra caralho Por enquanto não precisa usar pilha Por enquanto é só correr Que a foggy mostra o caminho O caminho tá tudo liberado, amigo Ok O que? Eita, caralho Tem alguém aqui Vai lá, filho Vai lá Pega o bote, filho Fudeu Vou morrer afogado Vou morrer afogado Pega na pedra Fica na pedra Fica na pedra Fica na pedra Filho da puta Morri afogado Roda o pau no cu aí Cadê o porco sujo Cadê o porco sujo? Ele é o ovo Não, filho No meio da correnteza Ele se perde Jessica Martins Aí dentro de ti É Megan Do Ítalo Porco sujo Ok, a pedra Tem um bagulho aqui Pra gente esconder Tem a flu do amor A flu da Eva Do capiroto Tem alguém me seguindo Não é ninguém não Mas é um corvo Só tem um corvo Aqui nessa merda Como é que eu vou atravessar Essa porra Tem um bagulho aqui Bagulho aqui Eu não vi O de quest Ô, Edu e Aldrin Não tem horário não, filho As lives é aquela coisa Quando der pra fazer, tá ligado? Por exemplo Ó, o Sasquatch ali Tomei no cu Tem um Sasquatch aqui Ó, amigo Rolou doideira aqui, hein? Aqui a galera Em vez de todo mundo Dá a man Todo mundo dá tripa, velho A galera se organiza Com as tripas do capiroto Agora eu queria só Eu queria só um bagulhinho, velho Aqui Uma pilha Algo do gênero Eu só sei que o bagulho aqui Tá ficando ruim, velho Não tá ficando legal Dá uma bicura nessa merda aqui Ó, o Valdinei aí Dentro de ti, Valdinei Careca, filho da puta Vai ter sim, filho A camisa com as frases do imundo Vai ter, lógico, né? Se não... Mark Oi, pode falar, amigo Eu acho que tá faltando Alguma coisa nessa live, hein? Você não acha, não? Ah, o pedido, né? Boa Ah, filho da puta Caiu, caiu O viado caiu O viado caiu É isso aí, Iago Tu tá falando? O viado caiu O bote ali, velho Porra, meu irmão Acaba caindo Acaba não sabe nadar, velho É isso aí mesmo Pronto Ô, Vitor É mesmo, velho Até mesmo Vai lá, vai lá Fazer o pedido dos likes aqui Que tá... Beleza, ô Alex? Você vai autografar o seu bumbum Também Brincadeira, pô Vai lá Olha só A gente tá com um número alto de pessoas assistindo Né? Número com uma quantidade, né? Grande Então temos 368 pessoas assistindo Mas a gente só tá com 281 likes Não esquece Você tá assistindo E tá gostando É sempre assim Eu sou espectador E eu sei como é que é A gente entra Gosta da live Tá curtindo Tá gostando Mas às vezes esquece De dar o like Que é o mínimo Que a gente pode ajudar O like é fundamental Divulgação É imediata Em tempo real Moral Que você dá pro youtuber Então não esquece Faz o login Se não fez Ou se você tá logado Assistindo Deixa o like Não esquece Pra ajudar o cara Que tá criando conteúdo bacana Pra vocês Pois é Isso aí Não esquece De deixar o like Vamos embora Vamos embora Porque ali tá pesado O clima ali tá ruim O clima ali tá tenso Vamos embora Pega o bote Obrigado filho Pega o bote Vai embora Vai embora Porque os caras tão chegando Os caras tão correndo Tão com a peste Vamos embora Remessa a merda aí Bota o remo no cu e vai embora Ô amigo 333 né Que boideira do pé Os caras tão querendo me pegar A câmera tá fluindo O bagulho tá doido E aí Júnior Moraes Se eu comer cu todo dia Me transforme em viado Aí é foda filho Aí eu não sei Agora se você comer cu Viado todo dia Aí você se forma né Viado é quem come Viado é quem dá Qual dos dois? Eu não sou viado não Filho Eu sou Sou do bem Mas tu come cu Eu não faço nenhum dos dois Eu sou um cara Que come pepeca Pepeca só ou pepeca? Pepeca só Cuidado né Cuidado Brincadeira 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 Ô ti louco Eu trabalho em um escritório de contabilidade Velho Trabalho no departamento pessoal Em um escritório de contabilidade Filho da puta Ele tá preso aqui Fudeu Tomei no cu O prestágio bugou aqui Bugou o filho de puta No meio de bagulho Ah não Já desbloqueou essa merda Aí amigo Departamento pessoal é aquela coisa É pouco 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 visado assim né velho Em relação a A valores né Mas também a exigência que tem É foda velho irmão Na área contábil velho O que dá dinheiro é a parte fiscal velho A parte fiscal que é foda Agora é aquela coisa É chato pra caralho Cada produto tem putaria Mil Mil meu com mil teu Dá dois mil amigo Com mil do Marco e três mil Doideira da puta Brigadeira O cara quer fazer as contas ali Aí dentro de ti né Quer dizer Eu tenho que aprender a futar azul velho Depois eu vou dar uma olhada nos tutoriais Aí o Cristiano Soares Valeu a doação Filho Valeu a moral pro imundo Ópa Caiu um cara no barco O barco caiu velho O barco tá uma merda hein Ó o link ó O link mandou uma foto tua velho Que massa Se link é o filho da puta velho Viado Não pô É uma foto verídica velho É pô Não mas essa veracidade aí não tá constrando não Tá errado demais Rapaz até agora o jogo tá bem Eu tô no Rio Tá fluindo O bagulho tá do caralho Manda um pau no cu do gado Tu já tem dois Mario Burgers aí Nossa mas que nome desgraçado é esse O cold vem né amigo Cold vem eu não Eu achei maneirinho velho Mas não vamos criar muita expectativa não Vamos aqui ó Eu tenho um cachorro que se chama na bunda Tu vai sair de casa Tu leva na bunda ou deixa na bunda amigo Cachorro Eu não tenho nem cachorro pra nisso de conversa Mas se você tivesse Na bunda nada Não mas é quando você vai sair de casa filho Você deixa na bunda ou Ou leva na bunda Nada pra um cu do Nelson Júnior Dindo com força E eu queria saber se cachorro Que lata em mar Lata em terra também filho Em caminho de paca Tá tua minha dentro Não isso aí é vai ver Do que é peste amigo Alguém pegou no pé do pai Tá minha Tá minha dentro A galera tá doida aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Correria filho Liga o relógio Vai embora filho da puta Ele não vai embora Fica no meio da galera Meu irmão É aqui que tá rolando a live Do meu filho Manda um pau no cu do Patrick Albano Manda um pau no cu do Boca Que chegou aí na live Filho da puta Brincadeira Brincadeira Ô Vitor Fala filho Tentando ali ajudar só Caralho a galera Tá doida aqui A galera tá doida aqui Eu tô no meio Só tenho ouvido aqui Eu sou filho da puta Tô no meio da galera aí Quando é cair dentro Fica no mundo de filhos Filho da puta Valeu a doação Os caras estão me pegando aqui Filho da puta Botou a língua Calma Brincadeira Eita Amigo o negócio aqui tá ruim Amigo é o satanás O satanás tá aqui Eu tô dentro da piscina Meu irmão Como é que eu saio É o satanás É o cachorro É não Se fosse o cachorro Era bom Mas o capeta mesmo Mandar um pau no cu do Wallace Gamer Dentro de ti O Fernando Porco sujo Eu quero ir embora Vai filho Corre filho O cara vai pegar Tem um bagulho Flicando ali Tem um bagulho Flicando ali Eu vou pra lá Eu vou pro meio Da zoeira Meu irmão Não é pra lateral não É aqui mesmo É a boda É a boda Sobe aqui filho Subiu Subiu Vai 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 Sai daí Sai Salvou Mas pelo menos acabou o flick Tô bem Tô tranquilo Boa noite aos administradores desse TS Tipo o Mark O satanás tá aqui O satanás tá aqui O satanás tá aqui O capeta tá aqui O capeta tá querendo me pegar Ele vai me pegar O capeta vai me pegar O capeta vai me pegar O capeta tá chegando Tá chovendo sangue O capeta tá chegando Filma lá com essa porra Filho da puta Obrigado Será que eu tenho que tomar banho Aqui? Tem não O capeta tá chegando Tô meio no cu Não tem armário Opa tem armário aqui Entra no armário filho Obrigado E aí Tá ficando mais da hora A história do meio pra frente Tá zoeiro O bagulho tá pesado O bagulho tá sinistro Então vou jogar Então vou terminar de jogar Os cabas tão aqui Os cabas tão aqui Eu queria só sair daqui Eu queria só sair dessa buçanha Onde é que eu vou O capeta tá chegando aqui O capeta tá correndo Eu não sei onde é que perto Que eu tô Ele tá vindo Ele vai me pegar aqui Eu tô ligado Meu irmão Toma banho aqui Nesse chuveiro Não toma Não tem buraco Não tem nada Por que assim tocar Tem um sanitário O capeta tá chegando A música de desespero Começou Pronto Tô correndo de novo Fudeu Deu ruim Tomei no cor Ele bagulhou Filho da puta Pequeno aqui Isso aí Obrigado Vamos embora Vamos correr É isso aí Tem um bagulho aqui O caminho tá aqui Tá zoeiro pra caralho A porta aqui não abre Maravilha 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 Vamos embora Vamos embora Esse negócio de andar em escola Eu não gosto Escola é o caralho Opa Emperou Maravilha Vamos correr Só correr Só subir Só subir Enquanto tem luz Enquanto tem luz Tá tudo do caralho Fudeu Aqui ninguém abre Abriu Maravilha Amigo Abriu aqui O capeta O capeta tá aqui Amigo Corre porra O capeta Tá querendo me pegar Meu irmão Agora correria Eu e ele Tu e cá Rapaz Entra aqui Entra nessa merda O capeta Me pegou O capeta Abre essa porra Filho da puta O capeta tá aqui Filho da puta Meu irmão Cara É isso aí É isso aí É isso aí Vamos correr Vamos correr A porta abriu sozinha Não tá legal Não tá legal A porta abriu sozinha Temos um PC aqui O bagulho aqui tá pesado Opa Tem um texto Pega o texto Leu É isso aí A criança tá aqui Ninguém tá pegando nada O bagulho A pilha tá acabando Não tem pilha no meio do jogo Só tem desgraça Tem um bagulho piscando ali E é pilha Maravilha Pegamos a pilha do caralho Tamo nervoso Eu tô suado pra caralho já Não tô gostando disso aqui A situação aqui O capeta tá chegando O capeta vai vir Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Correu Ligou a luz Vamos embora Vamos embora Tem um caminho ali O caminho tá chegando O caminho tá bem O caminho tá bem Todo mundo feliz Maravilhoso Choveu sangue Não pode chover sangue Tô correndo Tô correndo Pode chover a peste Pode chover a peste Que eu tô no meio da galera Meu irmão Eu tô no meio da putaria Bora filho Tá chovendo E eu tô aí Eu tô no meio da galera Meu irmão Tão pra desgraça Tão pra desgraça Filho da puta É pra ir embora Meu irmão Tu é doido Tá pra que aqui Tá doido O negócio aqui tá pesado O clima aqui tá Tá tenso Tá nervoso Opa Tá chovendo Meu amigo Caraca Ele não tá aqui comigo Filho da peste Oxi Aí é foda Vai tomar no rumo Pronto Filmamos aqui o local A chuva de sangue Tem alguém menstruado Lá em cima Vamos só embora Vamos só fluir A joga de China Amigo Será que tá longe de zerar já Depois da chuva de sangue Hum Acho que não Irmão Eu quero só ver Esse papo aqui Forbidden Siren Agora Não sei amigo Não sei nem que joga Esse na verdade Abotou com medo A gente cria Pro menino ser homem Você vê o que dá Isso aí O Forbidden Siren Era um jogo Do Playstation 2 Na época Olha só Né aquele Siren Blood Cursed Que tem esse bagulho Né Esse é do PS3 Blood Cursed É do PS3 Tem alguém aqui Tem alguém aqui Se tem alguém aqui Eu tô correndo Eu não quero nem saber Eu vou correr Que se der merda Eu já tô no embalo Eu tô no embalo Da desgraça Da balbônica Da sirena Meu irmão Opa Tamo aqui Na casa de tortura Casa de tortura Tá legal Eu tô correndo Opa salvou O bicho É o bicho É o satanai Meu irmão De novo Tô sozinho aqui Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho na galera Tô sozinho na putaria O cara fechou a porta Não tá legal isso aqui O clima aqui Já ficou ruim Clima de prisão Eu não gosto De cássere privada Não tá legal aqui não Pelo menos aqui tem uma luz ali Tem um cara aqui Não tem ninguém Ainda bem Vamos embora Só vamos correr Já escutei barulho Já escutei barulho Vai embora Vai embora Filho da puta Isso Sobe na canoa E vai pra casa da peste Meu irmão É isso aí Eu não sei o que é que tá acontecendo Tô subindo escada Vamos correndo Vamos correndo Que eu tô nervoso pra caralho É isso aí Tem um bagulho aqui Da Daiane do Santos Vamos correr Vamos correr amigo O bagulho aqui Tem coisa pra caralho É corrente É corrente que só apeste Os caras tão querendo me debrar Sobe aí Sobe aí Sobe Filho da puta O bicho tá pegando aqui Opa tem uma porta Não vi a porta Maravilha Maravilha A porta tá aqui Eu tô correndo também O bagulho aqui Rapaz Caralho Esse pitbull é less Rapaz Essa coca é fanta Amigo Eita porra É a gente tem que sair Eu tô ligado que a gente tem que sair Então acho que eu tô aqui porque eu quero Filho da puta Tu tem que zerar o jogo É mesmo Rapaz Eu vou voltar pra escola Eu não acredito A escola não Vai tomar no cu A escola não A escola não Qualquer coisa Não é uma escola Viado Por isso que perdeu um ano É o jeito que trata a escola É É uma merda mesmo Tem que tomar no cu Correria mesmo Pô amigo A câmera flicou A câmera flicou A gente corre Eu não gosto de flicada Gosto de correr Gosto de correr Gosto de correr Me sinto livre Liberdade Pra dentro da cabeça Pô não tem Aqui é a salé Aqui é a salé Da detenção É isso aí Ligou o relógio Vai embora Ligou o relógio Vai embora Eita O bagulho Não foi sozinho Não pode Opa Tem um negócio aqui Hein Nicolás Costa pedindo salve Aí Nicolás Costa Aí dentro de ti É Megan Uma piroca do tamanho Dois românticos Atravessando Aí é foda Não quer isso não Passa aqui No emprestado No emaranhado Ai Cadê ele Filha da puta Não pode Barulho aqui No meio de a galera Não pode Abre essa merda Não abre E o capeta Tá querendo me pegar Ele tá por aqui Tem uma porta Aqui desse lado Quero só abrir Estamos na sala De informática A sala de informática Aqui tá um caralho Opa tem um bagulho Aqui não tem ninguém É isso aí Maravilhoso Tem um PC ligado Vamos entrar no Orkut Aqui Vai deixar um depoimento Pro capeta Ei Jessica Você tá aí Oi Funcionou Que esquisito Consigo ver você digitando Vira Eu não vou virar É pra virar Vai dar merda Eu vou virar Olha a merda Olha a treta Olha a desgraça Vira Vira um caralho Filha da puta Abia a porta A porta está abrindo Não consigo te ver digitando Vai tomar no cu É uma merda Vamos de novo Vamos interagir A Jessica Que ataca a peste Vira Viramos Consegue ver você Consigo ver você Ai O que é aquela outra coisa Da sua tela Aí é foda A janela que você fechou Quando cheguei Nada É só uma bobagem Ainda não aprendi tudo Sobre esse computador Esse computador tá peste Olha essa porra fora Formata essa merda Meu irmão Espera Fudeu Vambora 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 Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Meu irmão A tela aqui tá pesada O sistema aqui tá pesado Vamos filmar essa merda aqui Agora tá estirando o SAMU Aqui Tudo piscando Piscando e fazendo barulho Meu irmão Rapaz Já saiu os ingressos Pra vender Da BG Da Da Abra a porta Abra a porta Maravilha Maravilha Tem um bagulho aqui Tem porra nenhuma O que é que tu quer Caipira Filho de puta O bicho O bicho O bicho O bicho tá chegando O bicho vai vir Meu irmão Chegou Chegou O bicho vindo moleque O bicho vindo Vamos só Aqui Recepção 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 Porra não sovou ainda Eu queria entender O que é que tá acontecendo Eu queria entender Por que o água Tá piscando Ninguém sai Ninguém vai pra um lugar bem Ninguém vai pra um lugar do caralho Opa sai do Sai do corredor Fudeu Eu tô achando que o bicho Vai vir pela direita Ele tá A porta se abriu sozinha Meu irmão Corre porra Não para pra nada não Viado É pra correr Filho da puta O caba tá cansado Ele tá cansado O bagulho piscando ali Do outro lado Parecendo uma rave De satanagem E o caba com canseira Não pode não Filho Aqui é doideira Aqui é nordeste Caralho E o suor tá pesado Essas partes da escola Pra mim É a pior que tem Ele tá mancando Ele tá mancando Ele tá com medo O bicho tá chegando O bicho tá chegando Olha aí Tem a forca Tem a forca Pegaram a forca O foda é que não tem pilha Tá ligado Pra mim aqui Pilha é É de brinquedo Não aparece nunca Nessa porra Olha ali A criança tá ali A gente tem que botar A criança A criança é o filho da puta Do caralho Amigo Física licenciatura Pedindo salve Ei Física licenciatura Aí dentro de ti A criança tá ali A criança A criança A criança A criança tá na porta Do cabalho Vai embora Filha da puta Amigo O bagulho tá pesca Ei Onde é que ela tá O cara me pegou O cara me pegou Eu tô suado já O cara não pode pegar Ninguém assim não O cara tem que dar um time Aí meu irmão Tá suado já Tá carregado Ele na ferro Eita porra Ó minha porta Do banheiro Não abre Pegou O capeta pegou O pai É que é foda O capeta Esse bicho Quando chega Meu irmão Não tem ponto de correr Não É assim mesmo Ele vindo Eu correndo Não quero nem saber Dá meia volta Aqui E vambora E aí capeta Vou me encarar Vou encarar Vou encarar ele Vou encarar ele De frente Vou encarar ele De frente É isso aí Ele não dá o medo No cara Ao invés dele chegar Aqui Meu irmão Dava uma pesada Tão da peste Tá ligado Aquela voadora De dois pés De pânico Da tv Era daquela Daquele jeito Meu irmão Era daquele jeito Pufo na cabeça E pegava esse mano É bicho É bicho É bicho É bicho É bicho Tá na minha Bicho Deu um beijo É você Eu tô morrendo Eu tô na correria Eu tô na correria Abre essa porta Dessa porta E vai te embora Vai te embora Filho da puta O bicho tá aqui Porra o sol tá O sol tá Desce Tá Aí Aí ó O sol tá descendo Que nem cachoeira Meu irmão É bicho É bicho É bicho Ai dentro Meteu a língua no Victor ali ó Dentro de ti Nada disso Meu amigo Um caralho Que ele não tá aqui comigo Tem cruz de cabeça pra baixo Aqui é o lugar do anticristo Tem um negócio que eu acho escroto no outlast É que o cara Eita porra Filha da puta Caiu o negócio ali Vamos embora Vamos correr 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 Quero nem saber Onde é que eu tô Onde é que eu tô Alguém tá querendo me pegar É isso mesmo É sempre assim Vai 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 Dá ali bota pra roubar filho Bota pra roubar É correria Ó o bicho ali ó É o capiroto pequeno É o capeta júnior véi Capiroto pequeno Capeta júnior vai me pegar véi Capeta júnior é foda Capeta júnior é foda Olha aí ó Pegou teu pé Pegou teu pé Pegou teu pé Pegou meu pé não Capeta júnior me dá uma facada Meu irmão Vou dar um pau no cu Do Pô esse cara aí Não existe não Filho da puta Vai tomar no cu É ele não sobe ali não Beleza eu chego aqui Dá uma merda Tem um capiroto pequeno né Beba o suco de homem Isso sim O cara não tá nem aqui Pra se defender Oi O que a gente faz aqui Fudeu Aqui já era O cara tá Tá zoeiro Rapaz Meu nome é Vitor Famoso SMzinho Eu tô ligado que eu tenho que subir ali véi Só que ele não quer subir O meu pessoal tá se recusando a subir No lugarzinho do bagulho O Maurício Mazela chegou aí Mamador filho da puta Sofá flamejante do Vitor Cretos Aí dentro de ti amigo E isso amigo Sobe nessa merda véi Eu quero só que tu suba na parede véi Mais nada meu irmão Estilo uma aranha véi Tem que subir na escada que ele tá Então beleza A gente sobe É bicha É bicha É bicha É isso aí ó Fudeu que ele não pega aqui véi Ali é o foda que aqui é caminho sem futuro O cara vai pra escada E vai-te embora meu irmão O cara disse que tem que voltar e se esconder dele Esperar ele arrombar a porta E já voltei filho Ai caralho Tô achando que alguém vai pegar no meu pé Vai Ele já me viu Filho da puta aqui Vai lá Mata o pai Filho de canga do caralho Pô ô Junião eu nem vi véi Esses tempos Junião eu tava sem Sem acessar o YouTube véi A correria no trabalho tá muito grande véi Caralho o bicho Só passou a faca no teu pescoço Pô Magans Eu já vou sair na sua boa live aí pra vocês Fala amigo Tô escutando a respiração perto de mim véi Fala amigo Olha lá Marcos O Chico falou que me confundiu com o Celso Falei pra ele que O Francisco lá Ele falou que me confundiu com o Celso Tá ligado Aí eu falei que é só esperar uns 5 minutos Se não mencionar Inês Brasil sou eu Não é ele E falar da Inês Brasil Inês Brasil Correria, correria, correria Ligou a câmera Vai-te embora filho da puta Correria do caralho amigo Correria do amor Correria da satanizagem É isso aí Achei o lugar Achei tô bem Tô bem pra caralho Tô na correria Aqui salvou Maravilha do caralho filho Vamos embora Tem lugar aqui Não tem lugar Vamos pular Vamos parkour Aqui é parkour meu irmão Aqui é parkourzagem véi Vai filho Corre porque o cara tá gritando e correndo Quando o cara grita e corre É porque ele tá mais rápido ainda véi Isso aí Maravilhoso filho Vai-te embora pelo meio da corrente Vai-te embora Eu tô aqui Qualquer canto véi Qualquer coisa que acontecer aqui Pra mim tá ruim véi Isso aí Maravilhoso Maravilhoso Sobe da escada Não cansa Não cansa Não cansa filho da puta Não cansa não caralho Sobe esse copo aqui Vai-te embora meu irmão Isso filho É pra correr meu irmão É pra correr Aqui é doideira meu irmão Vai-te embora Isso aí Maravilhoso Salvou Tem que salvar Se não salvar aqui vai dar merda véi Salvou Salvou uma peste que salvou meu irmão E agora? É Não tem save statezinha aí não Tem save não Aqui não véi Aqui é uma merda Vai Aita porra me pegou Aperta o alto F4 aí Que salve Eu já entendi aqui já O procedimento O bagulho aqui tá foda Eu tô ficando sem voz Nessa merda Monopônico de Rick Godoy Com o piru na boca Aquela voz volta Aí é foda Você faz isso aí filho Quando pede voz Eita que receitessa Você que tá dizendo aí Vai pra luz É pra escola Não é pra escola É melhor voltar Eu tava melhor lá véi Na moral Eu tava melhor lá Do que aqui na escola Porra vai tomar no cu Meu irmão Meu irmão Que escola véi Esse lugar tá me deixando Puto já véi O famoso SMzinho É bicha É bicha Aí dentro eu te empurro Filho Nada disso Ô Tacis Não é formatura não Filho Era coração de grau Só que foi semana passada Filho da puta Me passou a informação Errada Foda véi Foda Foda que na escola Só pra você ver Que o bagulho da escola É tão macabro Que tem um bicho Que quer pegar a gente É isso aí Já bem que tá fechado Eu quero só correr Vou correr aqui Porque qualquer coisa A câmera de ação Tá ligada É isso aí Vamos filmar essa galera aqui Espero que a câmera Não dê aplicado Tá todo mundo morto Todo mundo se fodeu Todo mundo brincou De baleia azul aqui O bagulho aqui tá doido Eu não tô gostando Desse negócio aqui não Tá uma demora do caralho Pra ele terminar a filmagem Se não é graficha Filho da puta Vamos ver a câmera aqui Vamos ver a gravação Corre 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 Rapaz Galera Tá ficando da hora Porque puta merda Eu joguei duas horas Essa porra aí Puta Achei tão monótono Agora tô vendo uns bagulho da hora O amigo satanás Tá chegando Aqui não abre O foda que a gravação Agora tô vendo uns bagulho da hora O foda que a gravação da escola Ela é que nem o A chuva É o Jesus aqui Fodeu Correria Correria É que nem você ver O CD da chuva ao contrário Tem um bicho ali E é o bicho que tá aqui mesmo E eu tô correndo Abra a porta Abra a porta Não abre Tomei no cu Aí saí Obrigado filho Tem a TV A TV Encara a TV Assiste essa merda Amizinho Pra você mandar um Pau no cu Não amigo Peraí porra O bagulho aqui tá pesado Isso aí Alfredo Amião Mandar um pau no cu pra quem O Rodrigo Godói Que é o irmão do Henrique Acho Mandar um pau no cu do Rodrigo Godói Juro com força Fredo Amião Tá aqui hein filho Galera Galera falando que esse bicho Só corre atrás de repetente Brincadeira Ele é o reitor da escola Diretor na verdade O reitor da faculdade Lanterninha né Lanterninha É Que que vocês estão fazendo aí Essas porra Tô matando aula Caralho A porta abriu A porta tava fechada E do nada abriu Não tá legal Eu sou o Mostafa Chefe da defesa Olha o garoto tá sangrando ali Véi Vamos pra biblioteca Vamos pra biblioteca É só que salve Salvou pra mim Eu posso morrer dez vezes Véi Eles vão dar uma transatinha Irmão esse bicho Ele não para não Filho da puta Irmão Ah ele ali Não É ele mesmo Filho da peste Oi Foi falando Menopólico do Arthur Gomes Do Eric Fidelis também Do Antônio Matheus O pedido do like Já foi feito E tá bem Equilibrado Mas já que você falou Bora Pula nessa meta Ele não pula No bagulho Eu esqueci Eu tô aqui Eu tô bem Eu vou correr Meu irmão Vai Abra a porta Abra a porta Filho da peste Ele não abre a porta Pra já me pegar Me pegou Me pegou Me pegou não Me pegou não Porque ele é um otário Eu sou do caralho Eu sou o melhor que tem É não Bicho ele ainda tá por aqui Filha da puta Meu irmão Onde é que eu tenho que ir Carrega a pilha logo Carrega a pilha logo Esse cara tá chegando aqui Esse aí Eu não gosto de passar mal Maravilha 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 O bagulho pesou O bagulho aqui tá pesado O bagulho tá pesado Tem que falar Porque eu tô com medo O negócio aqui tá sinistro Maravilha Abra essa porta Essa porta aqui Olha o galvão correndo Beijando um pênis Rapaz Essa biblioteca Parece mal um labirinto Eu tô perdido Entendi Eita o bicho tá aqui Filha da puta Volta pra lá Agora ele saiu Corre dele Meu irmão Ei dele aqui Ele não Ele não Ele não Ele não A pilha A pilha A pilha A pilha Maravilha Maravilha Simbora Simbora Olha ele lá Filha da puta Meu irmão Olha ele lá Filha da puta Vai me seguir E o cara Tá cansado O cara Tá cansado Não é pra cansar Filho de quenga Entra no meio De livro Eu quero Eu quero Eu quero Entrar numa cabana Eu quero Entrar numa cabana Eu quero Sair daqui Pra peste Uma cabana Que pra mim É o melhor lugar Do mundo É uma cabana Vou dar um tapa No piru Já volto Vai tomar no cu Vou dar um tapa No piru Já volto Saiu Tá ele lá Vamos embora A mulher apareceu Correria Tem a luz ali A luz ali É o lugar que a gente vai O lugar da luz É o lugar da merda Mas é o lugar que tá claro Vamos embora O Jesus já na parede Tá santificado O lugar que o capeta tá aqui Corre véi Corre véi Fudei Me pegou Caralho Tô suado Que suado Peste Olha meu peitoral Aqui como é que tá brilhoso Tô parecendo Como essa igreja Aqui nessa merda Meu peitoral Meu peitoral Vai se fuder Porra Mamilos Tá parecendo um moleque do Mamilos São muito polêmicos Vai 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 Para Para Vai te embora Vai te embora amigo Vai te embora amigo O cara vai me pegar O cara vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai puxar pelo braço Puxou pelo braço Eu não sei nem o que é que tá vendo Tem um satanás aqui Eu tô na escola Depois eu tô na cabana É uma doideira Meu irmão Esse jogo Tá uma loucura sem fim Tá ligado Tá ligado Aqui é a lixora sem fim Esse jogo é a loucura sem fim O que? Como é que faria Para chupar esse pênis E dar esse cu? Oxi E os caras estão gravando Oxi Oxi Pegando em off É amigo Eu só tenho filho da puta aqui Boca né Aqui se paga Aqui se paga De racha Porra Pegando em off Eita Salva Bom Mark Dá uma lida no TS aí Mark Rapidinho Os caras estão pedindo O seu audio e do like Aí Mark Caralho Oi SMzinha é um bom player Vai filho da puta Eu já pedi agora Jimmy Pedi agora pouco Tá ligado né Mark Por que o Vitor joga bem assim Que seu cu é meu Vai vai Isso aí Dá o carrinho Dá o carrinho Vai isso aí Maravilha Ele joga bem Por causa disso aqui Eu jogo o videogame Com a venda no olho Os caras vão me pegar Me pegaram Tem que interagir Interage Vai interage Filha da puta É isso aí Corrida 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 Os caras estão me pegando Os caras querem me pegar Os caras querem me pegar Pra onde eu vou Tem um bagulho aqui Isso aí Maravilha Maravilha Vamos subir aonde Vamos subir Esse gridinho É o gridinho Do rapaz Que tá com o peitoral suado Eu vou jogar o que Não é spot Filho da puta Tá doido Eita porra Amigo Eu acho que vou na farmácia Comprar uma calça plástica Pro Vitor Que ele vai cagar todo Tem um cara gemendo aqui Tem um cara gemendo aqui Meu irmão Os caras cascando o bico lá Pô, eu tô suado pra caralho Meu peitoral Meu peitoral Eu me escondi aqui Opa, ligação agora não Daqui a pouco eu atendo Meu filho Daqui a pouco a gente atende É o Ramone Porque ele tem mil minutos Liga pra onde ele quiser É Eu perdi esse áudio É uma grata surpresa Daqui a pouco eu vou comprar um lanche E mandar foto pro Ramone Galera, galera Pedindo áudio da cenoura O cara tá aqui Ele tá aqui Ele tá em algum lugar Que tá perto Então é o seguinte Se subir mais uns 20 likes Aí na live Não, 14 likes Pra chegar a 500 Eu solto o áudio da cenoura Pra galera aí Então vamos lá Depende de vocês Eu não sei onde é que eu tô Diminui aí Diminui o like E chega O bicho tá gritando aqui Aí, 90 Quase lá Vamos lá Mais 10 likes Mais 2 likes Já foi Já foi Já foi Já foi Passou Passou Já foi Alguém vai pegar em mim Alguém vai tocar em mim Opa Olha o áudio da cenoura em mim Pode colocar Pera aí Vou soltar de novo Você quer botar cenoura em mim? Pode colocar Eita Os caras chegaram Filha da puta Pula aí Pula Pula Maravilha O cara tá ali O satanite tá ali também Meu irmão O bagulho aqui tá pesado Se embora Vai se embora Que os caras aqui Tão de galera Os caras tão de galera Tão sozinhos Meu irmão Aqui é a torcida da comando Que toda torcida da mancha 550 likes Eu boto a toalha Vai vai Eu nunca me pergunte É só olhar a orelha A poltrona tá suada Vou pegar uma toalha Vou colocar na poltrona Que tá foda Meu irmão Enxuga o peitoral Aí na webcam Pra galera ver O pescoço tá parecendo Aquele pescoço dos gordos 550 likes Deixa eu provar Que o SMzinho é meu filho Isso aqui foi na minha live Deixa eu provar Que o SMzinho é meu filho Ninguém acredita Olha a marca do chroma key ali Olha a marca do chroma key Nessa mesma Nossa É um gordo Parece que usou aquele Cara Parece um gordo Meu irmão Como é que é o nome Daquele bagulho Cara Que tinha no Príncipe em Nova York Soul Glow No caso Soul Glow Fica a marca No sopação Você não lembra Do Soul Glow Os caras não assistem Filme velho Não mesmo Esse filme é muito bom É aquele com o Eddie Murphy É o Eddie Murphy Fazer pra caralho É do tempo que o Eddie Murphy Passa aquele bagulho E daí Aí fica a marca no sofá Os caras tão gemendo e correndo Os caras tão gemendo e correndo Aqui eu tô ligado Aqui eu tô tranquilo Aqui eu tô em casa O foda aqui de lado Ele não passa velho O foda Ah aqui embaixo É embaixo É embaixo É merda Agora eu tô ligado Agora eu tô na correria 550 likes Eu provo que o Victor É meu filho Vamo o povo Portalece a porra Do trem aí Ô amigo Guilherme Machado pedindo salve Vai Guilherme Machado Aí dentro de ti Correria filho Correria filho O bagulho aqui tá pesado O bagulho aqui tá doido Não sei onde é que eu tô Carrega essa merda Opa É pra cair Caiu aí tá bem Caiu no peito da mulher Vai pra escola Vai pra escola Eles são filha da puta velho Voltou na escola Vai tomar no pulo meu irmão Porra que agonia do caralho Viado Eu já tava Querendo dar o cu Ai não amigo Ai não Câmera sempre Tô tentando lhe ajudar Se a sua ajuda Eu tô dispensando Tem alguém correndo atrás de mim Ai do bicho Eu sabia Eu tava escutando os passos aqui velho Eu tava escutando os passos velho Porque é foda velho Esse cara é uma desgraça Falta um like pessoal Vamo lá Um like eu provo que o Vitor é meu filho Vou soltar o ódio da minha live Que é isso amigo Tô tentando lhe ajudar Viado senhor Solta o trem Não se aveste não Se aveste Se aveste Se aveste o que? O cara me pegou Me pegou Eu tenho que saber Pra onde é que eu tenho que ir Porque esse cara aqui A gente só Luta contra ele Na doideira Na correria Aqui é que nem o Zenbolt Vai tomar no cu Ô galera O Vitor O Vitor quando joga Ele fica nervoso Tá ligado Daí tipo É difícil ele ler os comentários Mas a gente tá lendo pra galera Olha lá 550 Vitor Deixa eu provar que você é meu filho Porra Será que eu não é quando é que ele Tô falando Será que eu tenho isso aqui Olha lá Eu vou defender a sua esposa A minha mãe Caralho Ei se esconde Se esconde Fica aí que o bicho vai pegar Quando ele vem eu vou pular aqui Quando ele vem eu pular Ia defender a minha esposa Mãe dele Eu sou pai dele mesmo Amigo Tá aí Cala com o áudio aí de novo Meu irmão não tá não Esse cara tá foda Esse cara tá foda Esse cara tá diferenciado Esse cara tá um filho de puta Que puta é essa aí Corre filho Corre filho Corre filho Que agora é som Agora é som de Hollywood Som de Hollywood No lugar errado Não pode Maravilha Eu cheguei no lugar que tá certo Lugar tá certo Tá rolando satanás De um corredor O bagulho tá doido aqui É correria Brincadeira Brincadeira Eu quero só sair daqui Maravilha Liga a câmera Liga a câmera Vai-se embora Tem uma porta aberta Entra nessa bosta Abre essa merda Nessa porta E entra dentro Filho de puta Correria Aô amigo O bicho tá zoeiro demais O amigo Lucas de Deus Pediu um salve Falou que é aniversário Aniversário dele Aí dentro de ti Lugar de Deus Boa noite senhores E aí filho Boa noite Saulo E aí Saulo Tranquilo Tá choveu pra caralho aqui em São Paulo Aqui também mano Aqui choveu A chuva aqui é meio Sem futuro Eu ia começar Eu ia começar A minha live A cinco hoje Mas acabou a energia aqui E zoeirou tudo Do esquema Ando do SMzinho Moro Não chove né Só areia né Tá chorando agora Lá todo mundo Tá com o peitoral suado Esfregando nele Lá lá onde vim Ô bicho Filho da puta Manda o pano pro Matheus Matheus tá pedindo um salve É isso aí Tem que sair naquela portinha mesmo lá A porta é aquela A porta é aquela Aquela é a porta da felicidade Aquela é a porta Eu quero sair da escola O Outlast 2 Se baseia em um aluno Filho da puta Que quer casear a aula E o diretor não quer deixar Só isso Fodeu Bega Um aluno De humanas Brincadeira amigo Aí ele tava fumando uma coisa Que é isso Vale a pena sim Esse jogo sim Madroponico do Pontes Victor Na verdade Esse jogo aí É o cara Que tomou uma balinha Ficou doidão E sai correndo Dentro da sala de aula É por aí Leandro Antunes Falando que o T-Lev Se baseia no peitoral É Eu acho que eu tenho Que me esconder Fodeu Ele vai me pegar De frente ali Espeitoral aí Você não vai morrer Ô boca A galera pedindo Pra você botar o áudio Aí de novo Caralho Pera aí Eu vou defender A sua esposa Tá só eu e o bicho Aqui O bicho tá chegando O bicho tá chegando O bicho tá chegando Ali não deixa Ali não deixa Vai 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 Filho da puta Vai que embora Tá com medo Porra como é isso Mas puta eu amo Esse menino Fui criado Com muito carinho Que é isso amigo Eu tô aqui Tá ruim Fodeu E aí Eu nunca vou deixar Fodeu Obrigado Tudo que eu precisava Era saber Meu Deus Caralho Nunca vai me deixar Sair Véi Bom Até agora começou A dar flick na tela Até a janela Tá aberta Véi Não vi a janela O bicho só quer passar A língua No seu peitoral Não filho Não quero essa língua Não filho Não quero a língua Da sua mãe Imagina Que isso Porra Tá hostil amigo Você tá ajudando o cara Porra Tá um sai Sai Entra da escola Da peste Meu irmão É aqui Tá foda Véi Salva filho Salva Eu gosto de ver O nome salvando Véi Quando eu ver o nome salvando Eu fico bem pra caralho Só tem uma pilha Tomei no cu Alguém vai me empurrar Já sei que alguém vai me empurrar Fudeu E aí Então a tática aí Que alguém tava usando aí Que você tem que fechar o olho Na hora que o monstro tá vindo Atrás de você Você fica invisível Eu tô ligado É como se você tava brincando Esconde-esconde Quando você pensa que o cara tá chegando Você fecha o olho Tá tudo certo Opa pilha Pilha é com nós Pilha é comigo mesmo Véi Foda que ele não vai Ele não vai Ele não sai daqui Véi Pronto A interação dele Acaba Aqui acaba Véi De novo É escola É escola É escola É o jardim Ai Do caperoto Vai Vai amigo Sobe nessa merda aí Que o cara acaba de pegar O cara tá pesado O cara tá doido O sistema aqui tá bruto Aqui é subindo as minas Véi O cara tem que ter um fôlego Do caralho Porque aqui é um É um sobe Sobe e dá peste de pedra O cara escala Pula muro Sobe no telhado Vai-te embora Corre Cai Pula Xinga E morre E é uma doideira Eu tô quase lá Eu quero só salvar O cara que ninguém pega No meu pé Mandar o pão no pão do Titã Shadow Galera Vou nessa aí Vou bater um vango lá Falou filho Valeu filho Valeu Valeu a presença Que isso Sempre que dá Tamo aí Beijo na sua bunda aí Vitor Defensa seu pai Simzinha Vamos gravar amanhã 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 tudo de boa É então Tudo de boa também A tarde está suave Tô tranquilo Tá eu dou uma ligada Pra você Qualquer coisa Beleza Falou Mark Falou Saulão Falou galera toda Que tá no TS Falou galera toda Amigos O velho levantou O velho levantou Tá cheio de bicho Caralho Manda um pónico Do Dante Do Dante 0 Mas se fuder Francisco Filho da puta Manda um pónico Do Everton Lopes Aí duro com força Vai filho Correria meu irmão Correria meu irmão Corre embaixo do crepúsculo Aí velho Vai 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 meu irmão Vai meu irmão Não para pra nada Não para nem pra tomar café Isso dá aquele carrinho Do amor Maravilhoso Agora é correria Filho Paulo Henrique Chegou aí na live Aí Paulo Henrique Os caras estão cansados O cara cansou Cansou não Cansou não Quem cansa é os otários Meu irmão Ele é da zoeira Ele é do parkour Ele não cansa não O cara que faz parkour Nunca cansa O cara morreu aqui O cara morreu sem querer O cara bicho está ali também O cara se levantou Agora pelo menos O bagulho ele está bem Agora correria Correria meu irmão Tem um botão aqui Aperta o botão E vai-te embora Maravilha Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai-te embora Vai tomar no cu Daniel Dumas Filho da puta Meu irmão Eu estou nervoso Eu estou na caverna do amor Diz que os produtores Desse jogo aí Foi na Cracolândia Para fazer o cenário Meu irmão Os caras estavam Era drogado Deu nem tempo De chegar na Cracolândia Eu não sei qual vai ser Não filho Qual a próxima Drogatina Depois do Oh amigo Deu ruim Depois do The Last Não Tem que terminar Da despeço também Daniel e Marcel Pedindo um salve Para o Acre Ae Quem? Quem pediu Filho? Daniel e Marcel Manda a palma Do Daniel e Marcel E da galera do Acre O cara foi Para o subsolo Do Capiroto Eu já desci Deitando Que eu estou Quase no inferno Veio 800 800 800 pés Abaixo da superfície Daqui a pouco Está no duplo Eu quero só salvar Será que dá Para fazer Alguma coisa Aqui Não Tem que entrar Nesse lugarzinho Aqui mesmo O O Sonic O Falou que o Prey Parece uma jogatina Más Do Amigo Eu estava vendo Esse prey Mas Não 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 Se animou Não me animei tanto Não Tô sem pilha Tomei no cú Tomei no cú Oxe Oxe Vai tomar no cú Caralho Eu falei O Ah Vai se Poder Vem Viado Vai tomar no cú Vou Não Vai se Ô O Mob O Mob Vamos O Mob O Mob 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 O Mob Mob O Clambenvega Chegou Aí Amigo Pediu um salve Vou trocar a pilha Aqui Troquei a pilha Ligou a câmera E vai embora Meu irmão Caralho Ele vai para onde o Mob Vai O Cara vai se Embora Meu irmão Que a gente já Sabe o que vai Acontecer Ali Mas não Põe no cú Da Cailane Souza Na pepeca Dela Mega Que o Popote Ele já tem O cú Infantil Tomar no cú Ah Caralho Rapaz O bagulho Aqui Tá pesado Será que eu Estou no final Do jogo Como é que Está o bagulho Estou confuso Rapaz Eu vou entrar Eu vou chegar na escola Eu vou entrar na escola Se eu entrar na escola Eu paro o vídeo Por aqui mesmo Depois eu volto Opa Olha o bicho Olha o bicho Ele vindo lá É o de cá Meu irmão Corri Tomei no cú F*** Ô amigo Pintaram o cara De vermelho Aqui Não Os caras Folaram mesmo É É Amigo Estilo Estilo O Ramsey Baratheon Pitaram o cara De vermelho Baratheon Não é Esqueci o nome Daquele filho Caralho Vei É o Bolton Ramsey Bolton Caralho Manda um pau no cú Aí pra galera De Rondônia Megan Bloodborne Ninguém mais Sete Vei Não tem Mega mulher Ainda Pro Bloodborne Se tivesse Ia ser do caralho E só um cara morto Aqui Não tá legal Não Do Demon's Soul Seria legal Também Já tem Mega Mulho Pro set Sabe dizer Não sei não Vou dar uma pesquisada Aqui Faz bastante tempo Já se bater Como aqui tem uma casa Vamos entrar Aqui nessa merda O amigo bicho Tá aqui Volta Não é Eu do lado Não é Aqui Não é Aqui Não é Doideira O bicho Que venha Que venha Fudeu O bicho Vai me pegar Ele me pegou Agora Ele me pegou Agora Ele tá correndo Mesmo Ele tá Ele tá Como se fosse Um vagão Vei Pegou Embalho Do trilho Ó o mob Correria 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 Meu irmão Ele não corre Ele não corre Véi Aí dentro Tem água soltura Filho da puta Pessoal perguntando Se tu vai jogar O Agony Tu vou Tem que jogar O preço Já do Agony Véi Não Acho que não sei A data De lançamento Ainda É Acho que não sei A data Ainda Ai Manda um pónico Da Isabora Busquete Manda um pónico Pra galera De Sergipe Do Ives Figueiredo Também Amiga O bicho Agora tá correndo Ele pegou O mesmo embalo Que eu Tá ligado O embalo Dá loucura Acho que tem Um lugar na esquerda Pra ir embora É isso mesmo Fudeu Vai entra aí Entra aí Vou me pegar Salve salve rapaziada Aí é foda Acaba aqui escondido Um filho da puta Falou um negócio desse Pra dar um pau no cu Da baby boo Correria O que é correria Meu irmão Eu vim daqui Já que eu vim daqui Eu volto de lá O bicho tá ali Ele tá nu Ele tá nu Acaba tá nu Amigo Deu uma olhada Aqui na Steam Parece que no final de julho Já é a data inicial Do lançamento do Agony Mas ainda tá É Quase É Como é que mesmo Correr 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 Maravilha Maravilha do amor É aqui É aqui É aqui Vamos embora Que a gente tá correndo A gente tá na loucura Quem vem é que venha Os bichos estão por ali E se aparecer os caras Eu tô fudido O Pedro tá falando Que eu vou fazer série De baioneta Meu irmão Teve filmagem ali Eu perdi a filmagem Porque eu tô com medo De voltar lá pra filmar Tem uma pilha aqui Meu irmão Do caralho Do caralho A pilha Um curativo Do caralho também Meu irmão Tô num lugar bem pra cacete Filho da puta Não interage com o negócio Aqui Tamo ai Tamo ai Tem bastante gente Pedindo pra tu jogar Death May Cry 3 É eu vou jogar Esse jogo em breve Meu irmão Ó Em breve eu jogarei Em breve eu terei Jogatina dele Eu quero jogar O Dante do Inferno Também O Dante do Inferno Seria zoeiro O Dante do Inferno É bom pra caralho Eu jogo O Dante do Inferno Não sei Eu tenho que comprar o jogo Não comprei ainda E ai O que é que eu faço Tirei o bagulho daqui Tirei o bagulho daqui Ah o Devil May Cry É mais o ele Que o Dante do Inferno É dificuldade O Dante é muito fácil É um GG Não mas o Dante é um jogo Muito bom velho Tá ligado Eu sei É muito tempo É foda velho Eu joguei tanto no Play 3 Tanto no PSP Esse jogo é bacana mesmo Foda que não continuaram né Acho que o jogo É ter continuação Rolar um 2 Eu acho que eu tenho que colocar Eu acho que eu tenho que fazer Uma doideira aqui Já entendi o que eu tenho que fazer Tenho que levar o carrinho Pra cá Pronto Levar o carrinho pra cá É só zoeira agora Pronto É isso aí Tem que queimar a boneca Lá embaixo Tem que queimar a boneca Lá embaixo Pra chamar o capiroto Mandar um pau no cluquene E pro cabrito Por que ela travou Essa merda Salvou Quero que salva Salva pra mim Correria 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 E aí E aí Amiga Tomei no cu Tem um bagulho aqui Mas era pra Aparecer um lugar Pra gente ir Tipo Venha pra cá Meu amiga Deve ter algum lugar Mais Mais Atrás Que a gente vai ter que entrar Não é E o pior é que é lá mesmo O caminho é aqui mesmo O caminho é aqui mesmo Eu não tô vendo os comentários Porque o bagulho aqui tá tenso Estou pensando Em o que é que eu vou fazer Opa Tem uns bagulho ali Tem uns bagulho aqui Foda aqui Aqui Dá pra gente rastrejar Merda Joga Joga o carrinho Contra as madeiras Não pô Tá tranquilo já Já achei o lugar Bem que o Otares falou Meu irmão É com nome de pilha Que vai ter uma parte Que você vai precisar Eu tô achando Que já é essa parte Que eu vou precisar de pilha Porque aqui tá um escuridão Dos sete mares Já é ligado Como você Vai-se embora Mas manda a palma Quando sai Tama sensei O Irizão Falou com muito louco Não Jamais É isso aí Vamos descer Estamos descendo Estamos correndo Vamos Fudeu É o mob É o mob É o mob Eu tô só mirando O mob que tá chegando O mob tá chegando Eu tô me preparando Psicologicamente Pra esse filho da puta Ele tá vindo Eu tô muito doido Ele lá e eu cá Deixa a porta Tem tranca nessa merda não? Tem não Então vamos Vamos filmar aqui O culto do capiroto A 800 metros Debaixo da terra Tem o culto do capeta Hein Amigos Eu tô perguntando se Valeu filho Até mais Beijo na bunda pra vocês Falou cara Até mais Viu Victor Perguntaram se tu largou Dead Space 2 Lá com o gordo Não O 3 na verdade Não O 3 3 Isso O 3 Não Larguei não Pegaram o pai Foda Pelo menos agora Pelo menos agora É cutscene Véi O que você fez Para viver Onde ela é? Usa o apetite A porra Eu quero sentir A sua fome Eu quero ver A sua própria face A sua fome Vai cair Nesse mundo O que você quer O andrógeno Veado Só põe um viado Mãe 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 Bem-vindo Nosso infante Lord Nascido E escutando nada Mãe Mãe Que loucura Mãe Eu mostrei Onde ela? O que ela é? Mostra-me O que ela é? O que ela é? O Dark Watch é muito bom, véi. Joguei muito no PS2, véi. Não sei se é esse. É o de PS2? Sim, sim, esse aí, véi. Caralho, é muito bom, véi. Muito bom, véi. A porra. Correria, correria, meu irmão. Correria que os caras estão querendo me pegar aqui. Os caras estão querendo me pegar, véi. Os caras querem me pegar, meu irmão. Os caras querem me pegar. Agora o Androja não quer me pegar. O Androja, o filho da puta, ele tá correndo. Ele tá correndo, véi. O cara me pegou, ele me pegou. Siga a luz. Não tem como seguir a luz. É a luz de um lado, depois madeira do outro. É foda, vai na porra com o Jeff Leal. Fecha o olho. Fecha o... É, fecha o olho e deixa acontecendo. Fica isso, véi. Vou colocar a sign aí, seu Sumona aí. Vou te ajudar. Rapaz, o Kaba tá correndo, véi. Ele tá correndo com brincadeira, não. Ele tá correndo pra peste mesmo, véi. Volta, me bloqueei aqui. Corre, Cavalcante, corre! Eu quero só sair debaixo da terra. Não sei que ideia da peste ele teve de ir pra cá, véi. Ele teve de vir pra cá. Não, você deve ser seu filho, seu pai, o Cristo que nós merecemos. O que? Parece o metrô. Não tem pilha, véi. Não tem pilha, veado. Era pra ter uma pilha aqui porque tem uma lanterna, tá ligado? Você sabe que... Que você tá se fudendo por causa do... Do modo do jogo. O veado... Tem que correr mesmo? Não, vem pra cá. Não volta descendo, né? Olha, ele perdeu uma outra pilha, véi. Vai tomar no cu, meu irmão. Meu Deus do Socorro também não tem. Jetson Silva pedindo salve aí, amigo. Não, pode no cu do Jetson Silva. Jesus. O fogo está vivo. Perguntaram aqui qual foi o jogo mais difícil que tu já jogou, cara. Oi? Perguntaram aqui qual foi o jogo mais difícil que tu já jogou. O cara, o jogo mais difícil que eu joguei, eu não lembro, véi. O cara, o cara, o cara, o cara... Realmente não lembro não. Acho que foi o Dark Souls mesmo na época, né? Do jogo. Tu chega... Cego, surdo e mudo naquele Capra Demon lá. É. Na época deu merda, né, filho? Não sabe usar build, não sabe nada, chega lá não manjando nada do jogo, aí vem o Capra Demon com dois cachorros, o veado, o andrógeno, o veado, fila da puta, o andrógeno, meu irmão. O que você acha de quem fumou maconha, o que você acha de quem fumou maconha, o que você acha de quem fumou maconha, eu não acho nada vei, cada um fala o que quer porra, não digo não, o cara pode fazer o que quiser, tento que não me, não queira me envolver, tá bom. É desde que não enche o saco né vei, aqui é armadilha vei, é não, o andrógeno aqui, o andrógeno tá ali, o andrógeno tá zoeiro, tem um caminho ali, morri vei, achei o lugar, achei o lugar, mas eu tomei no cu vei, vai para o passo do preceito de você é dono da sua vida, tá ligado, você é, você que remete as suas ações vei, então se você quiser usar a droga, use vei, você não precisa de consentimento de ninguém, tá ligado, a única coisa que você precisa de ter o consentimento do seu pai e da sua mãe, vei, e não envergonhá-lo, acabou, fazendo isso aí, vei, o restante e opiniões externas, vei, é o de menos, se você se sente feliz e não tá fazendo mal a ninguém, por que não né. ó, o andrógeno tá aqui ó, o andrógeno tá ali ó, correria meu irmão, correria viado, correria filho da puta, eu não entendi o que é que tá havendo aqui, vei, eu morri, ó amigos, eu vou deixando o vídeo por aqui, a live na verdade né, se despeçam aí meus putos, falou, obrigado amigos, valeu, falou galera, até mais, falou aí pessoal, até a próxima, gostaria de agradecer a presença, de todos os imundos, a galera que malacoiou, a galera que chegou nova aí no canal, sejam bem-vindos, a galera que contribuiu, a galera que moralizou, agradecer a todo mundo, amigas, então, quando eu tiver mais de boa, eu só faço outras lives assim, e é isso aí, as lives não tem dia nem hora certa, geralmente eu vou tentar avisar um pouco no Facebook, mandar uma palma no Cudupeste, do Português Filho da Puta, então é isso aí, gostaria de agradecer a todo mundo, aquele velho, aquele velho abraço, fui, falou filho, porra, porra, faltou um pouquinho,